Fala pessoal, mais um vídeo da Laure Training pra você, outra dica de tênis. Essa dica eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje que você está ali dentro de casa sem poder fazer nada. Olha só, tem muita gente falando sobre exercícios de espelho e sombra e eu quero explicar um pouquinho disso daí, tá? Exercício de espelho é a pessoa ficar na frente do espelho imitando o movimento do seu ídolo ali. Então você já tem seu ídolo, você já assistiu nossos vídeos no canal do YouTube, já sabe qual que é a técnica certa. Então se você for pra frente do espelho, você consegue tranquilamente diferenciar entre o que você faz com o que é o movimento correto tecnicamente, tá? Então se você vai pra frente do espelho, você começa a reparar, fica meio que uma brincadeira entre expectativa e realidade. Você acha que teu golpe é maravilhoso, você vai pra frente do espelho e realiza o teu golpe e você fala Hum, não é exatamente assim que eu imaginava. A gente muitas vezes não consegue se observar o que a gente está fazendo em qualquer golpe que seja. Então o trabalho no espelho é excelente, excelente pra isso. Porque na frente do espelho você vai lá e imita o golpe do teu ídolo. Ali eu gosto do Federer, eu gosto do Nadal, eu gosto do Djokovic, quem seja. Te envia e segue a lista. Mas imita o movimento deles e vai lá e olha no espelho, tua terminação foi igual, não foi? Você subiu igual com os joelhos? Isso aí é essencial. Por isso que a criançada tem esses movimentos tão fluidos, tão soltos, tão fáceis. Porque eles ficam copiando o ídolo. O adulto tem certa vergonha, né? O ego não permite ele ficar na frente do espelho imitando o movimento. Mas esse momento agora que você está em casa é excelente pra você fazer isso. É um excelente exercício. Por isso que a criançada se dá bem. Porque ele fica ali fazendo movimento e imitando o ídolo. Na época do Guga, quantos ficaram imitando o Guga na frente do espelho? Então você pode fazer esse exercício no espelho. Ou se você não está no espelho, que é o meu caso aqui agora, você pode usar a tua sombra. Olha só. Vamos apontar aqui pra sombra. Eu estou vendo a minha sombra. Eu estou vendo. Eu consigo mais ou menos imitar o movimento ali e ver. Eu estou fazendo um split step. Olha só. Eu estou na posição certa, a raquete está no meio. Então fazer exercício na sombra também dá pra fazer. Você pode fazer exercício na sombra, no espelho, no reflexo do vidro. Você não tem um espelho? Não tem problema. Pega um vidro ali, uma janela. Faz um reflexo da janela. Tá ok? A dica é muito simples. E é um chamado ali pro pessoal que está todo mundo em casa. Aproveita o tempo. Faz esse exercício. Beleza? Fica ligado pras próximas dicas. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.